Muito bem, o programa de TV do Sintoresp recebe hoje o João Vicente Goulart. O João Vicente Goulart é evidentemente da família Goulart e é filho do Jango, do saudoso presidente Jango, que tanto fez pelos trabalhadores brasileiros. O João Vicente se encontra aqui na casa hoje fazendo uma visita à entidade. Vai conversar com o Calazan, seu presidente, conversar com os diretores e trocar um pouco de ideias a respeito da conjuntura e falar também das eleições de 2018. O João Vicente é pré-candidato à presidência da República pelo PPL, Partido Pátria Livre. Tudo bem, João Vicente? Tudo bem, Franzinho. Muito obrigado. Queria agradecer ao Sintoresp, ao seu presidente, ao nosso querido Calazan e a toda a sua diretoria por esse momento que a gente está passando aqui, essa visita nossa ao sindicato, que para nós é uma grande satisfação estarmos hoje aqui debatendo e podendo estar aqui nesse programa também que vai ao ar com as TVs comunitárias. Obrigado, Franzinho. João Vicente, você tem andado pelo Brasil, estou acompanhando um pouco a sua campanha e você fala com dirigentes sindicais, você fala com pessoas da população, com o povo, de modo geral, com empresários, com pessoas da área política. O que os brasileiros estão esperando de um candidato a presidente da República? Pois é, veja só. Nós falamos sempre que não podemos ser candidatos de nós mesmos. E o Brasil atravessa hoje um entreguismo muito violento, um entreguismo que nós, que participamos daquelas lutas anteriores, daquelas lutas daquele projeto de nação de Jango, aquele projeto de nação de Darcy, de Celso Furtado, daquele grupo de jovens que em 64 queriam uma nação mais nacionalista, nós vemos hoje aí um entreguismo tão acelerado que nós temos que reagir. Nós temos que reagir. E o Partido Pátria Livre nos deu essa honra, porque eu acho que ser candidato e representar uma ideia, representar um pensamento político, representar uma história de lutas de 1964, é, sem dúvida, para qualquer brasileiro, um grande desafio, uma grande honra, como eu disse anteriormente. Então nós estamos aí levantando essas lutas políticas e propondo à nação brasileira um processo do nacional-desenvolvimentismo. Ou seja, retomar o caminho do nacionalismo, retomar as lutas pelas reformas de base, que faz 54 anos que esse projeto foi ceifado em 1964 e que até hoje o Brasil necessita olhar para o desenvolvimento do mercado interno, olhar para a reconquista de nossa nacionalidade, de nossa soberania e devolver ao povo brasileiro aquilo que realmente lhe pertence, que é as riquezas do Brasil, que é o subsolo de nossa pátria, que é determos esse processo de entrega de nosso patrimônio nacional e proteger as nossas empresas estratégicas. Eu acho que o próximo presidente da República tem que ter essa noção de responsabilidade e de enfrentamento ao que nós vivemos hoje, que é esse processo de rentismo que nós vivemos no Brasil e esse sangramento que nós temos aí do nosso orçamento para o pagamento do sistema financeiro e da dívida pública. Então é um desafio muito grande, mas nós haveremos de enfrentá-lo. Perfeito. João Vicente, nacionalismo, setores da mídia, setores da intelectualidade, até setores da esquerda liberal batem o carimbo de que o nacionalismo é algo anacrônico. Mas quando a gente olha e observa os países que têm hegemonia mundial e que têm peso na geopolítica mundial, como por exemplo Estados Unidos, China, Rússia, todos eles são nacionalistas. Portanto, eu quero crer que a opção nacionalista é uma opção estratégica, porque ela está diretamente ligada à ideia da soberania da nação. Perfeito. Eu acho, vou além um pouquinho desse raciocínio. Todos os países que não protegeram as suas riquezas, e hoje nós no Brasil temos riquezas potenciais que são do nosso povo, temos um nióbio, temos estrategicamente pontos essenciais de nossa soberania, nós temos a nossa Amazônia verde, nós temos a Amazônia azul, que é a plataforma marítima com uma biodiversidade imensa, nós temos aí a responsabilidade de proteger as nossas riquezas, e isto somente nós faremos com a ideia nacionalista de devolver isto para o povo brasileiro. Nós recentemente vimos aí o que as nossas empresas estratégicas, a Petrobras, a Eletrobras, que inclusive a Eletrobras é uma iniciação, começou a funcionar no governo João Goulart, nós estamos vendo aí uma entrega dessas empresas estratégicas, a Eletrobras, que não controla somente a geração e a produção de energia, como também controla o sistema fluvial brasileiro, o sistema de águas do Brasil, e recentemente é a nossa Petrobras, a grande empresa que Getúlio teve aquela visão estratégica de montar o povo brasileiro. E nós estamos vendo aí como elas estão sendo administradas, como elas estão sendo entregues ao grande capital internacional, principalmente vemos a Petrobras e esta situação política que nos levou a esse caos. Não é porque a situação de denegrir a Petrobras, Petrobras não é, ela é vítima de uma situação, e hoje agora vemos com a greve dos caminhoneiros, recentemente, por exemplo, a política de preços da Petrobras. Se é para termos esta política de preço atrelada ao dólar e ao mercado internacional, melhor não ter a Petrobras. É, exatamente, ela foi criada por Getúlio na época, porque o Brasil importava os combustíveis naquele período, e se for para ter isso, não era necessário ter a Petrobras. Nós temos uma geração de custos que é em reais, nós temos a produção de nosso petróleo, e nós temos que usar as nossas empresas estratégicas como proteção e, principalmente, para fazer a política pública, a política da sociedade brasileira. Hoje mesmo é um dia muito triste, estamos aí presenciando a entrega do leilão de vários poços do pré-sal, e é um dia triste para a nação brasileira. O petróleo é nosso, a nação é nossa, Então, nós temos que proteger. E essa é a nossa proposta, de retomar esse processo da soberania nacional e proteger as nossas empresas do capital internacional. Perfeito. Eu estou falando com o João Vicente Goulart, que é pré-candidato à presidente da República pelo PPL, da família Goulart, filho do saudoso presidente Jango. João Vicente, nós não temos nenhuma força hoje isolada no Brasil, a meu ver, capaz de fazer um enfrentamento, sobretudo, dessa hegemonia do capital financeiro, a meu ver, aliado também à mídia hegemônica e a setores do judiciário, que eu, no meu modesto desentendimento, setores tutelados pela CIA. Então, nós temos, no Brasil, nós não temos uma força capaz, um partido com base popular, lideranças com credibilidade, para fazer um enfrentamento. Que forças nós teríamos que juntar num projeto político, num projeto que é suprapartidário, para fazer esse enfrentamento? Seriam quem? Os trabalhadores, o setor produtivo, a intelectualidade, setores das Forças Armadas, quem você acha que a gente poderia agregar no enfrentamento e na superação desse momento de entreguismo nacional? Olha, é uma pergunta bem ampla, bem... Eu acho que nós conduzimos a nossa sociedade a este modelo que nós estamos presenciando, de descrédito geral na política nacional, um pouco por tudo isto que nós estamos vendo, do descalabro que se tornou, não é? O nosso Congresso Nacional, em parte o nosso Judiciário, em parte o nosso Executivo. Nós estamos aí presenciando uma democracia que nós custamos muito a retomá-la. A partir de 1964, foram 21 anos de ditadura. Nós reconquistamos a democracia, mas não cuidamos de aperfeiçoá-la. Então nós temos que ter consciência que o primeiro passo são essas eleições, mas que depois nós temos que pensar numa grande reforma política nesse país. Ou seja, a reforma política é o que nos traga maior legitimidade ao nosso Congresso Nacional e não vermos isso que nós estamos vendo hoje. Um Congresso formado aí mais por despachantes de grandes empresas do que propriamente representando o povo brasileiro. Eu sempre digo, hoje para eleger um deputado federal por São Paulo é 15, 20 milhões. Então isso nos leva a que aqueles que obtêm esse mandato geralmente são financiados por grandes grupos e o que forma em nosso Congresso Nacional. bancada da Bala, bancada do Boi, bancada ruralista, bancada dos planos médicos, enfim, bancada evangélica, que são bancadas que realmente não representam a totalidade do povo brasileiro. E isso nos levou, de certa forma, à judicialização da política nesse momento brasileiro. Então nós temos que pensar aí que um novo presidente da República tenha que convocar urgentemente uma consulta popular com o povo na praça, como foi em 1964. Em 1964 o Congresso Nacional, a partir de 1962, que a CIA financiou um congresso para ser anti-reformas do presidente João Goulart, e chegou no final, ele teve que colocar o povo na praça no primeiro comício, que foi dia 13 de março, e até tem uma frase dele que diz a praça que é do povo e só o povo pertence. Eu acho que a força emanada das urnas pode nos dar essa legitimidade que nós precisamos para fazer esse enfrentamento. Sem essa legitimidade, é muito difícil nós fazermos esse enfrentamento. Perfeito. João Vicente, uma vez eu conversava com o Tenor, o Luiz Tenor de Lima, um histórico dirigente sindical, que era do Partidão. Eu perguntei ao Tenor, como é que era a relação de vocês com o Juscelino, do movimento sindical? Eu disse, não, Juscelino, a gente telefonava, estamos indo te encontrar, e Juscelino nos atendia. E eu perguntei com o Jango, ele disse que o Jango nem precisava telefonar. Então eu queria saber, o João Vicente, meu amigo, presidente da República, do meu país, como é que seria a sua relação com o movimento sindical? Eu acho que a gente nunca pode fugir de nossas origens. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Jango, desse personagem da história brasileira, que por muitas vezes foi omitido, tanto pela ditadura, quanto por alguns setores da esquerda, naquele então, e na esquerda de hoje. e jamais a gente fugiria de tentar continuar com essa história como ele lutou e se torna o único presidente da República morrendo exílio em função de sua luta pelos trabalhadores brasileiros. Não vamos esquecer que quando Jango assume o Ministério do Trabalho, em 1952, que Getúlio chama para... ele assume em um difícil momento, lá na época era o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e ele assume em um momento difícil a greve dos marítimos, naquele então, ele consegue contornar, abre o seu gabinete para todos os sindicatos, estava aberto, ficava até às 11h, meia-noite, conversando com todos os trabalhadores, e ele passa a ser, naquele momento, o Ministério dos Trabalhadores e não mais dos Trabalhos. E ele é forçado, desde aquele então, dessa proposta que... quando ele deu 100% de aumento no salário mínimo, que vinha sendo achatado há muito tempo, desde o governo Dutra, e ele deu o 100% e teve que sair do Ministério numa carta dirigida ao presidente Getúlio Vargas, em caráter irrevogável, irretratável, porque ele já sentia que a sua permanência poderia vir a desestabilizar mais na frente o governo do presidente Vargas. E ele sai e o presidente Vargas otorga o 100% de aumento no salário mínimo. E depois, no seu governo, a todos vocês, trabalhadores que nos escutam hoje aqui, é dele o 13º salário para todos os trabalhadores desse país. Então, nós não poderíamos nos afastar dessa luta ao lado dos trabalhadores. Perfeito. João Vicente de Goulart, você falou do salário mínimo e, embora os trabalhadores hoteleiros, felizmente, ganhem acima do salário mínimo e vários muitos, muito acima do salário mínimo, mas o mínimo acaba sendo um balizador dos pisos salariais. Na medida em que o mínimo sobe, os pisos das categorias também aumentam. Então, eu queria ouvir da sua parte como é que seria uma política do salário mínimo, porque ele impacta 48 milhões de brasileiros da ativa e aposentados. Portanto, tem um peso decisivo no mercado interno brasileiro. Bom, o Patra Livre, evidentemente, é contra essa reforma que foi processada no governo Temer. Você revogaria? Revogaríamos no outro dia. No outro dia nós revogaríamos essa... Até porque, de certa forma, esse congresso que está aí não foi eleito, mexeu na Constituição e não foi eleito com poderes constitucionais para mudar a Constituição. Não tem legitimidade para isso. Não tem legitimidade para isso. E, enquanto o salário, é verdade, porque, apesar de ter sido mantido o salário mínimo, ele balizou, como tu dissestes, Franzinho, e o mínimo passou a ser o máximo. Em vez de ser... Em vez de ele balizar que aquilo ali é o mínimo, ele passou a ser o máximo. Uma vez que você flexibiliza, não é o horário, flexibiliza as férias, flexibiliza a atividade fim. Ou seja, aquilo ali, o empresário pode contratar hoje o trabalhador e dividir isto em vários períodos em vários períodos para atingir o topo, que seria o mínimo, e não o mínimo, que seria o piso. Então, nós temos que ver que isto foi uma grande fraude contra os direitos. E nós temos em nossa convicção que direito adquirido não se retrocede. Então, qualquer direito para se discutir direito é para a frente. Ou seja, obter novos direitos para os trabalhadores e não retroceder os direitos para que isto facilite o que hoje nós estamos vendo aí, o lucro dos empresários em cima da folha dos trabalhadores e não em cima da produção. Então, isto é uma das propostas que nós faríamos assim que assumíssemos o governo. Ou seja, revogar completamente essa reforma trabalhista. No nosso entendimento, direitos trabalhistas não se retrocedem, só podem ser conquistados a mais. Aliás, a lei trabalhista do Temer, agora oficialmente condenada pela OIT, na centésima sétima conferência internacional da OIT, o setor técnico, é um departamento técnico da OIT que cuida de analisar o desrespeito às convenções de ataque aos trabalhadores e o Brasil foi formalmente condenado por uma política antitrabalhador contra o trabalho decente e também antissindical. Agora, João Vicente, falando ainda de trabalhadores e de trabalhismo, talvez uma das grandes conquistas que os brasileiros tiveram foi a justiça do trabalho porque ela é uma justiça paritária. Primeiro, ela é uma justiça de pequenas causas porque a demanda trabalhista do empregado é sempre um valor baixo e, é claro, comparativamente às grandes demandas comerciais, etc. E qual era o segredo e a vantagem da justiça do trabalho paritária? Sentava aqui o vogal representando os empregados, aqui o vogal representando os empregadores, aqui o juiz de carreira se discutia e se buscava sempre a ideia do acordo. A reforma trabalhista, a lei trabalhista, ela enfraqueceu a justiça do trabalho porque ela dificulta o ingresso de ações e, pelo contrário, e mais ainda, mais grave, ela obriga o trabalhador, caso não seja vitorioso, a pagar um valor que às vezes ele tem que vender a casa, se é que ele tem casa, para poder pagar a ação. Então, o movimento sindical tem feito um apelo e um trabalho no sentido de resgatar a autonomia da justiça do trabalho. Então, eu queria saber o que você pensa desse assunto e, enquanto presidente da república, como é que você encaminharia a retomada da justiça do trabalho? Bom, eu acho que uma coisa a reforma trabalhista vinculou ao enfraquecimento da justiça do trabalho. Uma vez que nós consigamos anular aquela reforma trabalhista, nós voltaríamos ao status quo da justiça do trabalho. Agora, nós também temos que ver que o modernismo, essa frase que os setores conservadores usam muito, nós não podemos combater a CLT, que por ser uma lei que eles dizem não, é muito antiga, muito velha, porque nesse sentido nós poderíamos tentar anular a lei Áurea também. Então, nós estamos num processo de desmerecimento dos direitos dos trabalhadores e isto é grave, não é? Porque a mídia vem repetindo, vem repetindo estas inverdades, vamos dizer assim, contra a CLT, contra a modernização, a robotização das plantas industriais e isto é muito grave, porque o grande desafio, evidentemente, e eu digo isto às vezes em algumas, a Inglaterra no final do século XIX tinha os melhores operários que construíam carruagens, não é? que a gente vai querer voltar a construir carruagens, mas é obrigação do Estado, uma vez que não se constrói mais carruagens, que se constrói carros e que as plantas de carros cada vez menos precisam da operação manual e a robotização vai substituindo esses postos de trabalho, é obrigação do Estado brasileiro, do Estado ou de qualquer Estado, da capacitação daquele pai de família para que tenha uma nova opção que ele não está ainda em idades de aposentadoria para se reintegrar ao sistema de trabalho, aos postos de trabalho. Então, para nós, uma coisa correlata a outra, ou seja, no momento que a gente consiga reverter essa situação da legislação dessa reforma trabalhista, nós automaticamente estaremos fortalecendo a justiça do trabalho. E a CLT é intocável, nós não podemos apenas dizer que a CLT é um instrumento vetusto, quando podemos daqui a pouco estar dizendo que o 13º ou que a lei Áurea também não cabe mais porque ela tem mais de... A CLT tem 70 anos, 70 e poucos anos, e a lei Áurea mais de 100 e nós temos que reformar. Então, uma coisa atrás da outra. Eu acho que o processo de desenvolvimento social e o processo de conservação da força do trabalho junto com o capital está sendo, em certo ponto, não respeitada. Por quê? Porque os grandes ganhos dessas empresas hoje já não é mais na produção e sim no mercado financeiro. E isso que nós temos que retomar, retirar os empresários que estão hoje no mercado financeiro, porque não acreditam mais no país, porque o Estado não investe mais, que é o grande promotor, a grande locomotiva de investimentos no país, para trazê-los de novo ao setor produtivo, ao setor industrial. Então, a proposta do Patria Livre é realmente retomar o desenvolvimento a partir do mercado interno e com ele produzir a expansão das empresas brasileiras. Perfeito. João Vicente e Goulart, nós estamos correndo para o final do programa, tem um tempo a ser cumprido, e eu queria falar um pouco sobre a eleição de deputados e senadores, rapidamente. A gente anda pelo movimento sindical, conversa com muitas categorias profissionais e é um desalento muito preocupante em relação a deputados, senadores, e o trabalhador diz, é tudo safado, tudo ladrão, tudo sem vergonha, eu não vou votar nesses caras não, então eu entendo que nós temos um dever, uma preocupação em valorizar também o voto proporcional. Eu queria saber na sua campanha como é que você está tratando esse assunto na pré-campanha e como é que será tratado durante a campanha. Bom, eu acho o seguinte, primeiramente eu acho que nós temos umas regras que nos foram impostas por este congresso e esse congresso nos impôs regras, inclusive, aos partidos novos como o Patra Livre, que é um partido ideológico, nos impôs regras que nós haveremos de cumpri-las muito deslealmente, muito antidemocraticamente, uma vez que os grandes partidos estão dividindo aí um bolo de um bilhão e setecentos milhões, um fundo novo criado para essa eleição, aonde são nesses quatro ou cinco grandes partidos que estão que estão os trezentos e poucos parlamentares que compõem o Congresso Nacional, senadores e deputados que querem preservar uma justiça para eles independente da justiça de todos, que é o foro privilegiado. E estão dividindo a maioria desses recursos, porque os partidos que não têm representação no Congresso Nacional, eles não entram nessa divisão total. Então, hoje nós temos aí quatro grandes partidos que estão praticamente se autofinanciando com esta quantidade que parte de nosso bolso. Agora, quanto à posição política, é evidente que nós temos que disputar esta eleição com as nossas regras. E quando a gente olha os trabalhadores, eu acho que já várias categorias de trabalhadores e sindicatos em função dessa mudança que houve na contribuição sindical, elas devem promover os seus candidatos. Eu acho que é muito importante que os fóruns sindicais, enfim, os sindicatos, as confederações tenham essa visão de eleger dentro de seus quadros um novo Congresso Nacional. E depois, sim, nós vamos ter que discutir com esse novo Congresso Nacional uma nova fórmula de acesso à eleição proporcional. Eu, é uma opinião minha, uma opinião particular, eu sou partidário do voto em lista em duas fases, como é em alguns países, ou seja, você teria, os partidos montariam uma lista sindical, uma lista, enfim, o voto de várias listas se colocaria em uma eleição prévia para que a própria população eleja as listas que concorrerão para que não haja de parte das direções partidárias nomes em primeiro ou segundo lugar ali dentro daquelas listas que não sejam aceitos e uma vez feitas essas prévias colocaria-se sim a eleição no segundo turno a proporcional na lista que seja. nós somos um parlamento Franzin que nós não temos aí um cientista por exemplo para debater a matriz energética de nosso país um cientista que conhece a energia atômica e por quê? Porque cientista não tem os 15 milhões de reais cientista não tem voto cabe ao partido eleger um cientista e colocá-lo em representação ao partido para defender a matriz a matriz energética será que o Brasil eu por exemplo participo o Brasil tem direito juntar aí um grande debate com os militares a energia atômica em caráter pacífico então tudo isso nós temos que debater numa segunda etapa agora eu acho importante fundamental que as categorias de trabalhadores nesta eleição mesmo com estas regras coloquem os seus candidatos que serão os melhores representantes da sua classe Perfeito quero agradecer muitíssimo João Vicente Goulart filho do Jango saudoso presidente patriota destacado patriota obrigado e homem que cuja biografia cuja história precisa ser resgatada ainda que foi achincalhado pela pela classe dominante brasileira né e tinha um projeto que era um projeto é bom para a pátria brasileira bom para o povo brasileiro bom para o setor produtivo brasileiro e isso foi muito criticado foi perseguido né pela elite reacionária e conservadora brasileira João Vicente parabenizo a sua campanha a sua a sua deixa eu cortar aqui porque não posso falar a campanha João Vicente Goulart eu parabenizo o seu entusiasmo parabenizo a sua determinação em ponhar essas bandeiras e desejamos que você tenha sucesso na vida política e sucesso também nas eleições de outubro forte abraço até o próximo muito obrigado